O Matel tá pago, eu não quero brigar Do seu marido, eu só quero picar Do seu marido, eu só quero picar Pega fiel, pega fiel Pega fiel Pega fiel O Matel tá pago, eu não quero brigar O Matel tá pago, eu não quero picar Do seu marido, eu só quero picar Do seu marido, eu só quero picar Eu só quero picar Eu só quero picar Do seu marido Eu só quero picar Do seu marido, eu só quero picar Pega fiel, pega fiel Tu acha que senta, mas eu sento é no motel Pega fiel, pega fiel Tu acha que senta, mas eu sento é no motel Pega fiel, pega fiel Pega fiel, pega fiel Pega fiel, pega fiel 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 Pega fiel